Música Fala galera, tudo bom com vocês? Passando aqui mais um quadro Opinião Pedindo sempre pra você já se inscrever no canal Dar o like no vídeo, compartilhar também nas redes sociais Se inscrever pra poder receber todas as notificações De tudo que é produzido aqui no Colônia do Fla E também virar membro pra participar dessa grande família Que tem ingresso, tem um monte de promoção pra você participar Bom, o tema de hoje é Bruno Henrique na seleção Ele merece ou não? Bom, eu acho que é muito sacana a gente falar assim Ah, um jogador não merece estar na seleção Acho que se ele tá lá é porque o treinador viu alguma característica que agrega E é o ponto máximo pra um jogador, principalmente atuando no Brasil Que a gente sabe que hoje a preferência pras convocações São de atletas que atuam na Europa O Bruno Henrique faz uma temporada de fato muito boa É um dos artilheiros da equipe Um dos caras que mais deu assistência na temporada Só que ele teve uma queda de rendimento Um pouquinho no final da era Abel Braga E também na era JJ Mas por quê? Como eu já disse aqui em vários vídeos É por conta do posicionamento O Bruno Henrique não é um segundo atacante Pra ficar jogando de centro-avante Um cara que fica de costas Que precisa tabelar Que precisa rodar com a bola Ele é um cara do arranque Da explosão Da profundidade Do cara do um contra um Quando ele consegue ter essas condições favoráveis de campo Normalmente ele joga bem Porque ele tem um vigor físico muito bom Mas além da convocação do Bruno Henrique Que eu acho que é merecida pelo ano Não pelo momento que ele está tendo no Flamengo Eu acho que tem dois jogadores Que estão à frente do Bruno Henrique Pra essa convocação Que é o Everton Ribeiro e o Gabigol Por quê? O Everton Ribeiro ele cumpre uma lacuna Que a própria seleção brasileira tem Que é um cara aberto pela direita Que o Brasil não tem um grande jogador naquela posição O Willian já foi testado por ali E nunca deu certo O David Neres tentou ser testado Na época da Copa América Mas também não foi bem E o Everton Ribeiro é o melhor jogador Em atividade do futebol brasileiro Na temporada Sem sombra de dúvidas Então eu acho que ele mereceria Esse espaço na seleção E o Gabigol por conta Dessas últimas atuações dele Que tem sido muito boas Principalmente a seleção brasileira Sem o Gabriel Jesus Por conta da suspensão Então precisa de um jogador ali E o Gabigol é novo Tem contrato na Europa Provavelmente vai ser muito difícil O Flamengo conseguir segurar ele Por conta do mercado europeu Então eu acho que o Gabigol Poderia também ser uma peça O Bruno Henrique merece ser convocado Sim por conta da temporada Como um todo Não pelo momento E espero que o Tite Utilize ele Na posição que ele Joga melhor Que é aberto pela ponta Jogando em profundidade No um contra um Mas eu vejo O Everton Ribeiro e o Gabigol Na frente Um outro problema agora Que eu quero ver é O Bruno Henrique Vai desfalcar o Flamengo A gente vai ficar sem o Bruno Henrique Em uma partida Do campeonato brasileiro E tomara que pelo menos O Tite Ou utilize Porque não adianta também Ele desfalcar o jogador Dos clubes nacionais Um dos principais times do Brasil Que está disputando títulos Para chegar na seleção O cara só fica treinando Como ele fez com um monte De jogador na Copa América Que nem foram utilizados Durante a competição Então eu espero que pelo menos Ele leve o Bruno Henrique Se já vai ter esse desfalque Para o Flamengo Que pelo menos ele utilize Ele para poder testar ele Com a camisa da seleção Já avisando Nesse novo ciclo Da Copa América Da Copa do Mundo Perdão E aí galera O que vocês acham? Bruno Henrique merece? Não merece ser convocado? Concorda comigo? Que Everton Ribeiro E Gabigol Nessa ordem Estão à frente dele No time do Flamengo hoje Deixe seu comentário Aqui no YouTube Nas outras redes sociais também Para a gente debater mais Sobre esse tema Tá certo? Lembrando mais uma vez Deem like Se inscrevam Torne membros do canal E acompanhe sempre O Coluna do Fla Em todas as suas mídias Sociais Porque a gente sempre Tem novidade para você Tá certo? Saudações do Bruno Negras E um forte abraço